E bem, então, esse encontro acontece em Munique, na Alemanha, mas há um outro encontro muito importante também em Londres. Também, o governador do Pará, Helder Barbalho, está em Londres e hoje deve se reunir com o rei Charles III no Palácio de Buckingham. O governador, há poucos dias, publicou o convite feito pelo próprio monarca nas redes sociais. Olha só, no Twitter, o Helder Barbalho escreveu Eu fui convidado pelo rei Charles III para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade no Palácio de Buckingham. A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta e, por isso, é central nesta discussão. A gente não tem informações sobre quais autoridades, de quais países vão participar desse evento sobre a biodiversidade, mas, então, Helder Barbalho confirmado por lá. O horário também ainda, a gente não tem informação, mas deve acontecer hoje. Claro que a gente vai trazer, ao longo do dia, todos os detalhes. O Helder Barbalho, em Londres, também se encontrou com Alok Sharma, que é um parlamentar britânico que foi presidente da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, em 2021. Essa é uma imagem que o governador publicou também de ontem, quando ele esteve na Embaixada do Brasil, no Reino Unido. Agora, a gente tem um outro post, vou pedir para rodar também, este sim, do Alok Sharma, que é o que eu estava falando, presidente da COP26. E aí, esse foi um encontro importante, Cassius, porque, nessa reunião, o Helder Barbalho e o Alok Sharma discutiram a candidatura do Brasil e de Belém para assediar a COP30, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, no ano de 2030. 25? É, a COP... Isso, desculpa. A COP30, no ano de 2025. E aí, o Alok Sharma, ele se mostrou favorável, está apoiando essa iniciativa do Brasil. E aí, os dois, portanto, discutiram iniciativas em torno da Cúpula do Clima.